De peito aberto, os decotes, eles ganharam contornos inéditos na moda. São símbolos máximos de sedução, eles se reafirmaram como a principal tendência de valorização do corpo feminino. É um convite à libertação, mas também à inclusão. Mas ó, são diversas opções que a gente tem disponível e fica aquela dúvida, como é que eu posso escolher o decote que valorize o meu corpo de acordo com as minhas características? Esse é justamente o tema do nosso quadro de hoje, né? E a gente está recebendo aqui a consultora de imagens, a Juliana Romanato. Ô Ju, aqui a gente é íntima, já estou chamando de Ju. Sim, com certeza, Chiline, fique à vontade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fique à vontade. Obrigada. E hoje vamos falar um pouquinho, então, de um assunto que as mulheres amam. Até porque o decote também tem aquele ar de empoderamento, né? Da força feminina, também daquele sentimento desafiador que nós temos. Vamos falar dessa tendência porque ela, eu acho que na verdade ela nunca sai de moda. Não, não sai. O decote começou, na verdade, há muitos anos, há séculos, na verdade. Eles até cobriam antes com aquele lenço. Sabe aqueles lenços que nós vemos nos filmes de época? Era coberto, mas o decote, ele está na história da moda feminina há muitos séculos. Inclusive, eu vi que tem alguma coisa velha naquela época para facilitar até a amamentação. Sim, sim, para facilitar a amamentação e também com o cunho de sensualidade. Sim, sempre teve esse cunho sensual. Além de facilitar a amamentação, as mulheres se sentiam melhor de decote. Só que não dava para sair na rua com decote, enfim, por causa dos hábitos da época. Daí elas se cobriam com chaves. E aí, um pouquinho da história, gente, de lá para cá, não saiu mais de moda, não. São vários estilos, mas eu te pergunto, Ju, qualquer pessoa pode usar decote? Ele fica bem em todo mundo? O decote, tem decotes que favorecem alguns biotipos. O que é importante falar quando a gente fala de decote? A adequação, gente. Por quê? Porque há alguns locais que é melhor a gente não utilizar decotes tão profundos, porque talvez a gente passe uma imagem muito sensual. Por exemplo, numa entrevista de emprego. Por mais que um decote em V, profundo, favoreça, o meu biotipo não é adequado, porque não vai passar profissionalismo. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas tirando essa questão de que imagem que você quer passar, se você tem um corpo mais retangular, retangular é tipo o corpo da Gisele Bündchen, sabe? Que não tem muita cintura. Você pode usar um decote cruzado, porque um decote cruzado ou transpassado, você cria uma ilusão de ótica dando mais cintura. Então ele também ajuda a você exaltar aquilo que você tem de mais bonito e também terminar camuflando algum... Total, e passou da Megan, que ela está utilizando o decote canoa. O que é o decote canoa? O que vai de ombro a ombro? Ou aquele ciganinha, sabe? É um decote que favorece muito a mulher que tem mais quadril e menos ombro. Porque você cria uma linha horizontal na altura dos ombros e você tem a sensação que ficou mais harmônico com o quadril. Então quem tem mais bumbum com menos ombro, esse decote canoa ciganinha compensa demais as proporções e fica muito harmônico. Ah, interessante a gente assaltar que quando a gente fala de decote, automáticamente vem na nossa cabeça como se fosse só aquele entre os seios aqui, um pouquinho mais descido. Mas aí a Ju está explicando que aquele que mostra o ombro também é um decote. É. É como ela explicou, conhece. Então também acho que eu estou de decote aqui hoje, né? Você está com decote de ombro único, que é um decote muito bom. Inclusive para quem está um pouquinho acima do peso e não liga para mostrar os braços, você pode utilizar o decote de um ombro só porque ele cria uma linha diagonal. E essa linha diagonal alonga e até emagrece, sabia? Olha que dica. Um único detalhe quando a gente usa esse decote de um ombro só, fazer igual você fez, Shirley, não utilizar colar. Pronto. Porque o colar pode cortar esse efeito benéfico que essa linha diagonal proporciona. Aqui, no caso, eu preferi botar o brincão, né? Excelente. Que é saltando aqui. Então acertei, né, Ju? Acertou. Olha que coisa boa. E a gente está vendo outros decotes? Aí eu pergunto para você, quem tem um busto grande? O busto grande, a gente usa muito decote quadrado. O decote quadrado, ele dá uma sustentação para o busto grande. O decote oval, aquele redondinho, não é muito adequado para quem tem busto muito grande porque dá a sensação de mamas maiores. Então a gente pede para evitar, obviamente, não tem certo nem errado. A gente fala evitar se você não quer o efeito de aumentar o busto. O quadrado realmente, ele deixa uma proporção e sustentação adequada para quem tem bastante busto. Mas você falou sustentação, outro detalhe também. Tem algum decote que dá para usar direitinho com o sutiã? Tem mulher que gosta, né? Só se sente a vontade, ele está no sutiã. Aí você vai ter que abrir mão do decote porque eu gosto de usar com o sutiã? O decote quadrado, ele tem essa vantagem, porque você consegue usar ele com o sutiã. Os decotes que não consegue usar com o sutiã são esses decotes bem profundos, igual a gente viu no primeiro da Zendaya, que é esse decote V profundo. Aí o que você pode fazer? Você pode usar aqueles adesivos para sustentar a mama, porque não há sutiã que você consiga colocar com o decote extremamente profundo. Se você tem uma mama pequena, você pode usar um adesivo de mamilo, ou se você quer elevar as suas mamas, você pode usar um adesivo de sustentação, que você cola na pele, você passa pela mama e cola na pele. E fica lindíssimo, igual esse decote, por exemplo. Alguém que tem muita mama pode usar? Pode. Se a pessoa se incomoda que a mama é um pouco caída, você usa esse adesivo. E a utilidade do adesivo também é que você pode usar um adesivo de dupla face. Sabe aquele incômodo quando você está com um decote a mais e você tem medo na hora de sentar? Se ele sair do lugar? Se ele sair do lugar. Exatamente. Já tem fitas específicas no mercado para a pele que você pode utilizar, que é fita dupla, tem duplo adesivo. Então você cola essa parte ao seu corpo. E aí você fica se sentindo livre, exatamente. Poderosa. Poderosa. E sem mostrar nada. Porque é muito chato a gente ficar se arrumando o tempo todo. Ou se sentir mal, né? Achando que está mostrando demais. Não se sentir mal. Isso é importante. Se você não se sentir à vontade, se você olhar no espelho, sentir a hora que vai aparecer, troca. A gente, para a gente se sentir bem, a gente tem que se sentir à vontade, livre, poderosa. Às vezes, um decote exagerado pode limitar. Então, se você utilizar um decote exagerado, utiliza essas estratégias de colar que você vai se sentir muito mais segura quando sair do lugar. Eu acho, Ju, que o termômetro é realmente você estar bem com o seu look. Você sabe que vai estar ali confortável, vai aproveitar a noite se sentindo bonita e poderosa. Só lembrando, a gente fala muito do decote na frente, mas existem os decotes atrás. Ah, e os decotes atrás, eu acho bárbaro. Porque, primeiro, a mulher brasileira gosta de se sentir sensual. E é um decote que esconde, obviamente, quando a gente usa um decote muito grande. Eu falo assim, não entregue tudo de uma vez. Se for mostrar as costas, cubra o colo. São as compensações. Quando você usa um decote nas costas, fica sensual. Não mostra muita coisa, mas você consegue passar uma sensualidade enorme. e sem se sentir incomodada quando você está conversando com alguém e tem aquela sensação, ai meu Deus, será que está mostrando alguma coisa? Não, você fica mais livre. Tá aí, Ju, que conversa maravilhosa. Adorei o seu papo. Muito obrigada. Dicas realmente bem legais. Valde sempre. Obrigada. Primeira vez que você sou aqui no nosso... Sim, primeira vez. Pronto, a primeira de muitas, tá bom? Agradeço, Shirley. Obrigada. Um beijo enorme pra você. Tá aí, gente. Tanta dica bacana que a gente deu agora. Você quer rever, quer se preparar pro final de semana, relembrar o que foi, que a Ju disse aqui pra gente? É muito fácil. Você pode rever essa entrevista no CV Play. Baixa agora, viu? É de graça. CV Play, CV Piauí, CV a qualquer hora. Bom?